Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. O Vitória ganhou de 3 a 0 do ABC, uma partida importante. E eu vim falar os destaques da partida, os jogadores que se destacaram. Para mim, Osvaldo jogou bem, Osvaldo criou algumas oportunidades. Para mim, Osvaldo é titular absoluto, uma peça importante. E Léo Gamalho, que vinha até vendo, vinha jogando mal, marcou 2 gols, ainda colocou uma bola na trave. Para mim, o Léo Gamalho jogou bem. Então, Osvaldo jogou bem, Léo Gamalho jogou bem. José Hugo também jogou bem. O Mateuzinho entrou bem, o Mateuzinho ainda deu passe para o primeiro gol. Sofreu 2 pênaltis, os 2 pênaltis que Léo Gamalho marcou, foi sofrido em cima de Mateuzinho. Então, será que Mateuzinho é titular? Para vocês, quem é melhor, José Hugo ou Mateuzinho? Assim, no primeiro tempo, o Vitória não jogou bem. O ABC dominou a partida. Aí o ABC teve um expulso. Aí o Vitória controlou as ações do jogo. No segundo tempo, só deu Vitória. Ah, mas por que estava com um a mais? Não importa. O que importa é que o Vitória controlou o jogo. Agora o próximo jogo é contra a equipe do Londrina, sexta-feira, no Barradão. Então, galera, agradeço a quem assistiu. Tamo junto. Fui.